Aê, é Medley F3, cê é louco, mó satisfe, hein? Aê, é o peão nas mídias, diretamente de Osasco, só moleque bom Não podia faltar, né, pro Medley de rua, vai ter que vir com a pura É Medley de rua Mais uma vez os drags se deu bem, trouxeram a Z1000 Também mil e cem, voltando a milhão mais rápido que trem Já era em Tocama e ninguém viu ninguém No outro dia a noi foi de avenida, os cri esperando os foguetes passar Bode do cativina, mas de 3 do brinquedo, assassino já manda parar Desliga o trator, desce do robô, acho melhor você nem tentar Menor condutor, entra na sua mente, já é lá na minha frente as pernas bambiar No outro dia os menor atracou, mais uma vez pelos lados de lá Super tenera do super motor, essa noi pegou só pra barulhar Volta no de lá, o Mochila avistou Os barrap passar, os cara ganhou ovo, nós de bololo É fato, vem na bota, mas não vou parar Nós cortou lombada, nós desceu escada Mais uma vez eles não arrumou nada e na fuga cortou Ele se atacou, mas o foguete foi parar na mata Na pista os drake é bom, no trecho os drake tem um dom E domingão não buscou o avestrão, mais um foguete famoso canhão O rock é tão alto, parece um trovão E arrasta a mares que o bicho papão Vai bico, não tenta não Perdeu, tira a mão do guidom Já era o robô, tá na mão Acelere, só parar no morrão Vai bico, não tenta não Perdeu, tira a mão do guidom Já era o robô, tá na mão Acelere, só parar no morrão Na pista os drake é bom No trecho os drake tem um dom Nós tomamos a chave, se manda a Ducati Elas pausando na IP Altar me desvilou Aí F3, tá ligado? Nós é moleque bom, nós é menino sonhador Nós canta o que nós vivem, mas nós também canta o que nós sonha em viver Hoje ela vai escolher Se é Hand Rover ou Discovery Não é Kids, nem Channel Mas tem o Xenor que dá o brilho na noite Mas a pose tá um close Ela tem o pique da Froze Taca 12, tá de 12 Aí vou com escolhida de hoje Traz as dama de vermelho Redibo da asa desce pra essa beat voar Tira a fotinha no espelho Hashtag label minutinhos anjos Ela quer tentar o pai, ai, ai Sabe que nós satisfaz demais Tá com os menor perigoso Menino do tour que vai te mostrar como faz Ela quer tentar o pai, ai, ai Sabe que nós satisfaz demais Cê joga no peito e eu mato que o jeito Mas do onde a couro já vai Olha onde nós veio parar Só lembro no passaporte e o ar Falei que o mundo ia girar Eu tô tão virado, deixa revirar E quando tudo acabar Nós te deixa em casa e volta a revoar Com outra no seu lugar Tava no contrato pra não se apegar Não posso me apaixonar Coração gelado é fácil de quebrar Mas se deixar ele esquentar Se brincar com fogo tu vai se queimar Eu não posso me apaixonar Coração gelado é fácil de quebrar Mas se deixar ele esquentar Se brincar com fogo tu vai se queimar Essa daqui é pro Zé Povinho que fala muito de nós Mas não sabe um texto, tá ligado F3 Ó, vem Zé, vem se largar do meu pé Tá pior do que chulé Vai cuidar da sua vida Essa daqui é minha Eu faço o que eu quiser Vem se largar do meu pé Tá pior do que chulé Vai cuidar da sua vida Essa daqui é minha Eu faço o que eu quiser É que eu sou iluminado Isso deixa eles incomodados Mais chato que pedra no sapato Que essas mentiras mais pronto que rato Ó, ô, desocupado Vou te arrumar um gato Pra você cuidar de sete vidas E esquecer a minha, seu tá Zé Povinho é o cão, nego Tá língua maior do que a boca Não aguenta ver os outros felizes E pra ver cair, venta qualquer coisa Ele só fala de mim, ok? Tá se queimando de inveja Sabe que não rouba a cena Mas não me acompanha que eu não sou novela Nessa vida malandro é malandro E mané, mané Que conspirou, nada Humor, encalcado Voltou de é Pro que der e vier Pois maior é minha fé Quem pulou do barco não vai fazer falta Eu não vou ir mais contra a maré É assim que é É assim que é Vida longa aos maloqueiros O ousadia, festa e axé É assim que é É assim que é Jurite, maré, fifi, fifa É uma fofoca Que mulher Oh, que mulher É, não é pesador É, não é pesador É, não 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 é É, não 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 é,